Começa agora o programa Odelmo 11. O prefeito que fez o Parque Linear do Uberabinha, revitalizou o Parque do Sabiá, está liderando a luta contra o coronavírus, enquanto prepara a nossa cidade para a nova etapa pós-pandemia. A pandemia paralisou o mundo e trouxe desafios em todas as áreas da nossa vida, provocando mudanças de comportamento que podem se tornar duradouras. Com a rotina de milhares de pessoas se transformando, nossa cidade também precisa se adaptar. Do transporte público à escola, do trabalho remoto ao comércio digital, Uberlândia também está se preparando para esse novo normal. Com o início dessa pandemia, primeiro tínhamos que proteger as pessoas e salvar vidas, estruturando serviços de saúde, de assistência social e mantendo a cidade funcionando. Enfim, era preciso cuidar do presente já de olho no futuro, planejando a cidade para depois da crise. O Odelma agiu rápido, abriu um hospital de verdade em 20 dias, contratou mais de 500 profissionais de saúde, comprou medicamentos, respiradores, mais do que dobrou o número de leitos e realiza a sanitização de espaços públicos dia e noite. E agora que vemos uma segunda onda da Covid atingir a Europa, fechando países e voltando a crescer em algumas regiões do Brasil, Odelma mostra sabedoria e equilíbrio, ao buscar soluções de longo prazo, promovendo a qualidade de vida na cidade sem aglomerações. O aumento dos casos de Covid no Brasil e no mundo são alertas de que precisamos continuar vigilantes e agirmos de forma antecipada para preparar nossa cidade e evitar aumento dos casos com soluções duradouras e planejadas. Bairros mais autossuficientes, transporte multimodal e menos deslocamentos para ir ao trabalho, fazer compras ou ir à escola, com a possibilidade de assistir aulas aqui mesmo, no Parque do Sabiá. Estas são algumas das mudanças que as grandes cidades do mundo estão discutindo e que Odelma, junto com sua equipe, está desenvolvendo com o programa Cidade Aberta. Confira! Com a pandemia, vimos que nem tudo precisa ser prevencial. Isso significa mais liberdade e tempo livre para as pessoas. Com o programa Cidade Aberta, vamos preparar os espaços públicos para retomar o convívio social e o lazer fora de casa com qualidade, segurança e baixa aglomeração. Vamos requalificar os parques lineares com iluminação de LED, câmara de vídeo monitoramento, instalação de mesas para estudo e internet sem fim. Implantar 60 quilômetros de ciclovias e fazer a integração entre transporte coletivo e bicicletas, começando pelo novo terminal Jardins do Canaã. É o sim! Instalação de praças fitness nos bairros para atividade física em locais abertos com uso compartilhado. Criação de espaço de co-work para trabalho ou estudo no Parque Sabiá com horário agendado, tudo sanitizado e gratuito. Implantação de milicentros empresariais distribuídos pela cidade para gerar mais emprego e renda perto de casa. Porque ele faz com o coração. Vote 11! Em respeito a todas as famílias de Uberlândia, nesse dia de finados, em especial àqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia, não vamos encerrar nosso programa com a música da campanha, mas sim pedindo a Deus que nos abençoe e proteja a todo o nosso povo. Obrigado!